E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a máscara Tanoxtrat 7 Olhos da Refly Quer saber mais sobre essa máscara? Vem comigo! Então gente, a resenha de hoje, a máscara resenhada de hoje é Tanoxtrat A 7 Olhos, eu já resenhei a máscara que é na versão cinza Que eu não lembro agora qual é o ativo dela Mas se você quiser saber também a resenha da versão cinza Eu vou deixar o link aqui embaixo pra que você também possa acompanhar Como também vou deixar aqui embaixo o link do passo a passo Da cauterização também da Refly de 7 Olhos Que é a continuação dessa linha aqui, tá? Ela fala aqui que é uma máscara reconstrutora com 7 Olhos Porém ela se encaixa na etapa aí de nutrição capilar E ela fala aqui que tem um mix concentrado dos olhos de Argan Abacate, coco, linhaça, girassol, macadâmia e oliva Aqui atrás é um pouquinho extenso Mas eu vou ler bem rápido pra vocês Porque são informações bem importantes da máscara A linha 7 Olhos da Refly É composta por olhos naturais Com propriedades distintas Que associadas formam um verdadeiro elixir Para cabelos quebradiços, secos, danificados e sem vida O óleo de Argan é um restaurador capilar natural Pois é rico em ácidos graxos E tem alta concentração de vitamina E e ômega 6 O abacate contém vitamina A, D e E Ácido oleico, rico em minerais É um excelente nutriente e condicionante natural O corpo tem ação antisséptica e micro-obsida O que confere crescimento saudável dos fios A linhaça é a mais rica fonte de ômega 3 existente na natureza Além de conter vitamina B1, B2, C e E Que faz dela um poderoso fortalecedor capilar O girassol tem propriedades fotoprotetoras de antioxidantes Protege os fios aproveitando o melhor dos raios solares A macadâmia tem emolientes naturais E é rico em ômega 9 e 7 A oliva é empregada na saúde e na beleza Há mais de 5 mil anos Pois é um ótimo humectante, regenerador e antioxidante Esse mix de óleos poderosos traz multibenefícios e versatilidade Tratando completamente diversos problemas capilares Ou seja, é uma máscara rica Muito, 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 muito rica em óleos Que vai estar tratando dos seus cabelos secos, janificados, sem brilho e sem vida É uma máscara ótima É indicada para cabelos que fazem químicas, descolorações, descolorações progressivas Celagens, botox, relaxamentos, não importa qual químico você faça É super indicado, pois ela vai estar repondo os olhos do seu cabelo E como vocês viram, ela está repondo várias vitaminas do cabelo Pois os olhos contidos na máscara são ricos em vitaminas que são maravilhosos para o nosso cabelo O resultado do evento que eu obtive foi esse daqui Eu já venho utilizando há algum tempo essa máscara Eu já queria trazer resenha para vocês E quando eu mostrei essa máscara no vídeo de quantas máscaras, quais as máscaras que eu tenho Eu falei para vocês que não tinha resenha Se vocês quisessem, comentassem Então muita gente comentou e já ouviu de comentário que queriam a resenha dessa máscara aqui Da Sete Olhos, da Refly Até mesmo, gente, porque ela é super em conta Ela é de mil gramas, um quilo E ela custa em torno de trinta, trinta e cinco reais Acho que não passa disso Ela é branquinha, ó Ela é branquinha, é bem amoliente, tá? Ela é bem molinha O cheirinho dela, gente, não é um cheiro assim maravilhoso Também não é um cheiro ruim Eu não sei distinguir assim para vocês Não sei explicar para vocês qual é esse cheiro É um cheirinho tradicional Porém, ela é um cheiro assim mega, mega incrível Mas eu gosto muito do resultado que ela dá no cabelo, tá? Então ela fala aqui que baixam apenas 15 minutos no cabelo Você lava com shampoo E logo após você aplica a máscara Massageia, massageia, massageia bem para ativar esse produto E deixa agir os 15 minutos Logo após faz um enxago e usa um condicionador E faz aí preferencialmente escova, chapinha Se você quiser eu fiz apenas a escova, gente E o resultado foi esse Cabelo bem soltinho, olha o brilho Super, super, super brilhoso Eu gosto muito dessas máscaras que tem olhos Pois elas dão muito brilho ao cabelo Elas dão um brilho assim incrível E essa máscara aqui por ter muitos, muitos, muitos olhos Ela não pesa o cabelo, tá? Eu já venho utilizando ela há algum tempo E já era para trazer resenha para vocês há bastante tempo Então ela não pesa os cabelos, gente É incrível Já venho utilizando muito e percebi isso Que mesmo ela tendo muitos olhos Ela não deixa o cabelo pesado Então, logo após fazer lavagem Utilizar o condicionador Eu fiz a escova e protegi os cabelos Com um produto térmico, gente E o que eu utilizei também foi esse da Reflect Que eu tenho amado utilizar ele Amado mesmo Que é o Defreeze Antimodelador Gloss Extraordinário Que ele promove efeito liso Ele cria um filme extra brilho Liso, leve e solto Facilita a escova Reduz o volume E tem ação anti-freeze E não há necessidade de enxágua Então ele é incrível O cheirinho dele é muito bom, gente Um cheirinho bem suave Bem adocicado Eu super indico também vocês conhecerem esse Defreeze Antimodelador Eu tenho gostado muito É esse daqui Ele é um térmoprotetor incrível Assim, deixa o cabelo magnífico E eu sei que vão perguntar E eu vou falar aqui no vídeo Se ele tem algum dos proibidos, gente E lendo aqui na formulação Eu encontrei o próprio Paraben, tá? Então ele tem parabenos na sua produção Também tem um etioparaben E é interessante também frisar, gente Que aqui é da já embalagem Ele conta com um certificado, tá? Certificado de produto não testável em animais Então é um ponto super positivo pra marca Eles não testam em animais É uma máscara, assim, incrível É uma marca incrível Que eu adoro, adoro Todos os produtos da Refly São produtos com preço super em conta E com resultado muito, muito bom Resultado, assim, incrível Então super indico aí vocês conhecerem A versão Tandalko Strata 7 Olhos, tá? Que é essa bonitona aqui Tem a versão vermelha também Vou preparar a resenha pra vocês dela em breve E aguardem, tá? Então espero aí que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais Sobre a máscara 7 Olhos Da Refly Que é essa bonitona aqui Se gostaram, já sabe Dá like nesse vídeo E comenta aqui embaixo O que acharam dele Se ficou alguma dúvida Ou alguma pergunta Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu te respondo em breve Lembrando que se você é novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Clicando nesse botãozinho aqui Pra não perder um vídeo meu E aqui embaixo também No box de informações Deixarei as minhas redes sociais E o meu blog Pra que vocês possam me acompanhar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um super beijo Tchau! Até o próximo vídeo!